Olá, eu sou Voltaire Santos e você já está acompanhando e compartilhando juntamente conosco o programa Conexão em Parceria com a Prefeitura Municipal de Itapes. Bom, e nesta segunda-feira nós vamos mostrar e detalhar para vocês os destaques deste final de semana, agradecendo a todos que participaram da sexta mateada organizada muito bem pelo grupo de motociclistas aqui de Itapes em parceria com a Prefeitura e nós vamos mostrar nesta edição os shows que marcaram o evento e também, graças a Deus, o tempo ajudou e tudo colaborou para que o evento movimentasse a economia, gerou turismo e movimentou muito a cidade de Itapes durante o sábado e domingo. Nesta edição também do programa Conexão, vamos falar sobre o começo também do campeonato cidadino regional aqui de Itapes, na sexta-feira no Arrozão, casa completamente cheia e todos esses detalhes vocês vão conferir a partir de agora no nosso programa Conexão. Guilherme Mishinoff, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Itapes, qual a tua avaliação do evento, já que tu participou todos os dias ali da sexta mateada aqui em Itapes? Vou até, quero fazer um agradecimento principal à comissão organizadora que fizeram um trabalho espetacular, né? Ficou muito legal o trabalho deles, essa união dos quatro motogrupos ficou muito bacana e eles conseguiram ter um evento de excelência na cidade, com shows muito legais, estava muito espetacular mesmo. E agradecer a todos aqueles que vieram prestigiar a cidade, que visitaram, que apreciaram. A volta que eu dei na cidade aqui eu vi muitos motociclistas apreciando a vagoa, vi o comércio vendendo, estava muito legal e eu quero fazer também um agradecimento a esses visitantes que vieram prestigiar, os próprios Itapenses que vieram prestigiar e foram para os centros da cidade. Durante o final de semana aqui na cidade de Itapes, dois eventos movimentaram Itapes, girando a economia, movimentando o comércio e trazendo novos turistas aqui para a cidade. A gente vai pegar agora uma avaliação com o prefeito da cidade de Itapes, Silvio Rafael, para saber o que ele achou dos eventos que começou na sexta-feira ainda com o Cidadino, o Campeonato Regional e também no sábado e no domingo com a sexta mateada, evento organizado pelos motociclistas e pelos motogrupos em parceria com a Prefeitura Municipal aqui de Itapes. Prefeito Silvio Rafael, qual a tua avaliação do evento? O tempo ajudou e acho que tudo colaborou para um sucesso de dois eventos que começaram aqui na cidade, né? O primeiro, como tu falava, o futebol é mais inloco aqui, é mais nosso, nós que fizemos mesmo essa organização através da Secretaria de Turismo com vários colaboradores. Sem dúvida nenhuma, sucesso garantido. Antes das oito horas estava lotado o ginásio e isso prova que é uma outra coisa como o carnaval que tem que ficar, né? Então fica aqui comprovado que é sucesso sempre que é feito essas edições do Cidadino de Futebol. E sobre o evento dos motociclistas, sem dúvida nenhuma, é mais uma prova também que a iniciativa, partindo da iniciativa privada, né? A PPP, a chamada PPP, onde essa parceria tem que ser cada vez mais exposta, prova que está aí o sucesso desse evento. Mais de duas mil motos, pessoas diferentes, pousadas, hotéis, restaurantes, enfim, todos os lugares aqui lotados. Isso comprova o sucesso desse empreendimento e sem dúvida nenhuma, já estão programando, eu recebi a ligação agora do Flavinho, agora de manhã, dizendo que já estão se programando para o ano que vem fazer uma coisa maior ainda e puxando mais gente para o nosso município. É isso que a gente quer. É isso que prova que a iniciativa privada, que entende de cada segmento, estando colaborativa, sem dúvida nenhuma, a Prefeitura só pode, a tendência é não atrapalhar e fazer o mínimo que se pode fazer para que isso aconteça com muito sucesso. Agora, Prefeito Silvio Rafael, essa tem sido uma marca de 2017 na tua gestão, que é a parceria público-privada, gerando uma receita de sucesso, né? Se a gente começar, claro, o Carnaval é um evento muito mais da Prefeitura, mas que também tem apoio, o Tapes Verão Show, que proporciona diversos shows nos finais de semana, também foi um sucesso. E aí tem a primeira Tapes Day Run, que é uma parceria da Prefeitura junto com a Japur Sport Fitness, depois teve a Festa Junina, a retomada do Campeonato Beach Soccer, e agora já está sendo previsto um evento literário inédito também aqui no município. É um ano muito movimentado em que a comunidade está abraçando os eventos e a gente tem acompanhado sempre casa cheia nos eventos aqui da cidade de Tapes. Sem dúvida. A Secretaria de Educação agora vai fazer esse acampamento literário aqui, onde tem que buscar criatividade, né? E a secretária Débora e que a sua equipe está fazendo isso. Sem dúvida nenhuma, é outro movimento grande que vai trazer resultado muito grande para todos, né? Porque isso vai movimentar o centro da cidade, sem dúvida nenhuma. Na própria Casa de Cultura, lá está o vice-prefeito fazendo também a sua parte. Eu acho que, num momento de crise, a gente tem que usar a criatividade para fazer isso e o sucesso, sem dúvida nenhuma, está demonstrado e a gente agradece que essa parceria público-privada, sem dúvida nenhuma, é o sucesso de todas as administrações. Este prefeito, Silvio Rafael, prefeito aqui de Tapes, lembrando que todas as programações e notícias sobre os eventos aqui da cidade, vocês conferem sempre ao meio-dia no programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal aqui de Tapes. A todos, uma boa tarde. Tchau, tchau.